19ª Legislatura, em 20 de abril de 2022. Presidência do deputado Agostinho Patrus. Às 9 horas e 43 minutos, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião. Compareceram os deputados Agostinho Patrus, Antônio Carlos Arantes, Doutor Jean Freire, Alencar da Silveira Júnior, Tadeus Martins Leite, Arlen Santiago, deputada Ana Paula Siqueira, deputado André Quintão, deputado André de Jesus, deputados Arnaldo Silva, Bartô, deputada Beatriz Serqueira, deputados Bernardo Mucida, Betão, Betinho Pinto Coelho, Bosco, Braulio Brás, Carlos Pimenta, Cássio Soares, Celinho Sintrossel, deputada Celise Laviolos, deputados Charles Santos, Cristiano Silveira, Dalmo Ribeiro Silva, deputada Delegada Sheila, deputados Delegada Eli Grilo, Dorgal Andrada, Douglas Melo, doutor Paulo, doutor Wilson Batista, Duarte Bechira, Elismar Prado, Fábio Avelar de Oliveira, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Glaicon Franco, Guilherme da Cunha, Gustavo Santana, Elita Arquínio, Inácio Franco, deputado Ione Pinheiros, deputados João Leite, João Magalhães, João Vítor Xavier, as deputadas Laura Serrano, Leninha, deputado Léo Portela, Marquinhos Lemos, Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Oswaldo Lopes, professor Irineu, Raul Belém, deputada Rosângela Reis, deputado Sargento Rodrigues, Sávio Souza Cruz, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme e Zé Reis. O deputado Carlos Pimenta, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, com apreciação das matérias constantes na pauta. Anunciada a votação em turno único do projeto de resolução 168 de 2022, o presidente informa ao plenário que, nos termos do inciso 4º, artigo 3º da deliberação, número 2781 de 2022, designou relator da matéria o deputado Glaicon Franco, o qual emite seu parecer. A seguir, projeto de lei submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em turno único, projeto de resolução 168 de 2022, anunciada a votação em turno único do projeto de resolução número 17, desculpe, número 171 de 2022. A presidência informa ao plenário que, nos termos do inciso 4º, artigo 3º da deliberação 2.781 de 2022, designou o relator da matéria o deputado Glaicon Franco, o qual emitiu seu parecer. Nesse passo, é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em turno único, o projeto de resolução número 171 de 2022, anunciada a votação em turno único dos projetos de resolução 172 de 2022, o presidente informa que o plenário, ao plenário que, nos termos do inciso 4º, artigo 3º da deliberação número 2.781 de 2022, designou o relator da matéria o deputado Glaicon Franco, o qual emite seu parecer. Ato contínuo, é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em turno único, o projeto de resolução número 172 de 2022, exposto à presidência, designou a relator dos pareceres de redação final dos projetos número 178, 171 e 172 de 2022, deputado Glaicon Franco, o qual emite seus pareceres. Na sequência, são submetidos à votação nominal e aprovados cada um dos projetos por sua vez. Os pareceres de redação final dos projetos 168, 171 e 172 de 2022. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convocando os deputados e deputadas para as reuniões extraordinárias. Logo mais às 10 da manhã, 18 horas, nos termos do edital de convocação e para a ordinária. Também hoje, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante da pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante da pauta. Discussão em primeiro turno do projeto de resolução número 147 de 2021 do deputado delegado Eli Grilo, que suspende os efeitos do artigo 7º do decreto número 45.841 de 2011, para fins dos artigos 38, inciso 3, da Constituição Federal e 26, inciso 3, também da Constituição, aí sim, do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Para encaminhar a votação, com a palavra o deputado delegado Eli Grilo. Senhor presidente, caros colegas deputados e deputadas, esse é um projeto de resolução que visa consertar um erro jurídico. Houve um decreto em que os funcionários públicos, servidores públicos com dedicação exclusiva, são proibidos de exercer atividade de mandato eletivo. Ou seja, confundir o artigo 37 com o 38. O 37 fala de exercente de cargo, não mandato eletivo. O 38 é mandato eletivo e ele é muito claro. Uma única coisa que veda a acumulação desse cargo é a compatibilidade de horário. Então, por isso, a defesa é muito simples, é simplesmente reconhecer o direito de alguns servidores que estão sendo impedidos de exercer o mandato eletivo. E a Constituição Federal é muito clara no artigo 38. será permitido desde que haja compatibilidade de horário. E isso é uma questão que vem posterior. Então, o governo não pode, e eu tentei de várias formas evitar que esse projeto de resolução fosse votado até, porque discutir com a secretaria, discutir com todos do governo, mas eles não entenderam e disseram que o projeto tinha que seguir. Nós estamos pedindo aos colegas que votem favorável a esse projeto, porque ele é muito importante para um grupo de servidores que estão sendo impedidos de exercer o mandato eletivo de vereador. Isso é inadmissível nos dias atuais. Então, eu gostaria de pedir a minha manifestação para votar favorável e fazer o pedido aos colegas deputados e deputadas. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Eli Grilo. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Portanto, solicito às deputadas e deputados que acessem a plataforma para a votação. A presidência informa que, como é uma nova reunião, existe um novo código de acesso a esta reunião para que as deputadas e deputados possam realizar a sua votação. Vamos votar o projeto de resolução número 147 de 2021. Em votação, o projeto. Em votação. Nessa reunião, os deputados têm 19 projetos na pauta de primeiro e segundo turno de autoria deles mesmos. Nós estamos acompanhando a votação do projeto de resolução 147 de 2021 de autoria do deputado Eli Grilo, conforme ele acabou de explicar na tribuna. A presidência solicita às deputadas e deputados que acessem a plataforma do Sileges. Já iniciamos o processo de votação. Portanto, solicito deputadas e deputados que acessem a plataforma. Temos um coro significativo, mas ainda alguns deputados não realizaram a votação do projeto de resolução número 147 de 2021. Os esclarecimentos do deputado Agostinho Patrus, o presidente da Assembleia, porque a votação ocorre de forma semipresencial. Alguns deputados votam pela plataforma Sileges. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação, solicito às deputadas e deputados que acessem a plataforma do Sileges. Nós temos um novo código de acesso porque iniciamos uma nova reunião. Portanto, é necessário que se insira o novo código da nova reunião para que possamos realizar as votações dos projetos de agora em diante. Os deputados seguem votando. O projeto de resolução 147 de 2021, de autoria do deputado delegado Elie Grillo, segundo o autor, esse projeto permite que servidores públicos possam se candidatar a mandatos eletivos. Na verdade, é um projeto que destaca essa permissão. Ele disse que há uma confusão porque a Constituição veta essa candidatura caso houver incompatibilidade de horários. Então, ele destaca essa autorização que os servidores públicos tendem a subir em mandatos eletivos. votaram sim 46, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1076 de 2015, deputado Sargento Rodrigues, que acrescenta o parágrafo ao artigo 48 da lei 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o projeto. Em votação. Nós acompanhamos o segundo projeto da pauta, dos 19 que serão votados nesta reunião. É a votação do projeto 1076 de 2015. O autor é o deputado Sargento Rodrigues. Por esse projeto, acrescenta-se um parágrafo para ampliar o rol de responsabilidades a que estão sujeitos os agentes públicos que limitarem ou retardarem o acesso a informações de natureza pública. Portanto, é uma alteração, é um acréscimo de parágrafo a lei de acesso à informação para aumentar a responsabilidade desses gestores públicos. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados seguem votando o projeto de lei número 1076 de 2015. É o segundo projeto da pauta de hoje. Esse projeto é de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Ele acrescenta um parágrafo com o artigo 48 da lei 14.184 de 2002 e em lias gerais tenta garantir a efetividade do disposto no artigo 73 da Constituição Estadual segundo o qual a sociedade tem direito a um governo honesto, obediente e eficaz. Na prática, a ideia é aumentar as responsabilidades a que estão sujeitos os agentes públicos, em especial os gestores que conduzem processos administrativos que limitarem ou retardarem o acesso a informações de natureza pública. Votaram sim 50, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1157 de 2019, deputado Mauro Tramonte, que altera o parágrafo único do artigo 3º da lei número 13.768, de 1º de dezembro de 2000. A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, o substitutivo número 1. Em votação. Os deputados votam neste momento o substitutivo número 1 ao projeto de lei 1157 de 2019. Esse projeto traz uma mudança, acrescenta um inciso para permitir a divulgação da cultura, do turismo e da gastronomia mineiros fora do Estado. Hoje há um impedimento. O substitutivo número 1 foi uma modificação só para acrescentar permissão para que os canais de rádio e TV educativas recebam recursos e veiculem publicidade institucional de entidades de direito público ou privado a título de apoio cultural. Isso pode se dar por meio de patrocínio a programas, eventos e projetos, mas continua. O projeto mantém a inserção de publicidade comercial. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados votam neste momento o terceiro projeto dos 19 previstos na pauta de hoje. Ele tramita em segundo turno. É o projeto de lei 1157 de 2019. O autor é o deputado Mauro Tramonti. Esse projeto acrescenta um inciso para permitir a divulgação da cultura, turismo e gastronomia mineiros fora do Estado. Isso porque hoje há um impedimento para que os órgãos públicos ou entidades sob controle direto ou indireto do Estado possam veicular propaganda ou publicidade de qualquer natureza fora de Minas. A ideia é fortalecer o turismo e a economia do Estado permitindo, portanto, essas propagandas, essas ações publicitárias que divulgam a cultura, o turismo e a gastronomia. A ideia é permitir que as TVs e rádios possam veicular publicidade como um apoio cultural. Isso pode se dar por meio de patrocínios. Vamos acompanhar o resultado. Votaram sim 47 senhoras e senhores deputados. Votou em branco um deputado, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Por favor, com a palavra o deputado André Quintão. Registro o voto sim do deputado André Quintão no substitutivo número 1 ao projeto de lei número 1.157 de 2019. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1.197 de 2019, deputado Cristiano Silveira, que institui o programa de prevenção de violências autoprovocadas ou auto-infligidas, com a finalidade de atender e capacitar policiais civis e militares para o auxílio e enfrentamento da manifestação do sofrimento psíquico e também do suicídio. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Para encaminhar a votação, deputado Cristiano Silveira. Presidente, deputado Agostinho, nobres colegas, o público nos acompanha. Nosso encaminhamento aqui é bastante breve, presidente, até porque nós contamos com o apoio dos colegas na votação no primeiro turno desse projeto, mas só queria relembrar a importância dessa matéria. Nós estamos propondo aqui um projeto que institui um programa de prevenção ao suicídio dos servidores, especialmente servidores que atuam na segurança pública do Estado de Minas Gerais. No primeiro momento, a matéria propunha, em especial para os nossos policiais. Eu não sei se os colegas sabem, mas, lamentavelmente, o suicídio em nosso país mata mais os agentes de segurança policiais do que os próprios confrontos, os próprios conflitos. Então, é um número extremamente alarmante. E é fundamental que o Estado institua políticas para atuar na questão da saúde mental, da prevenção, e atuar nas causas geradoras, às vezes, dessa condição extrema, do desespero extremo, que são os servidores que, especialmente quem atua na segurança, irem a cabo com a própria vida. Nós aqui estamos propondo, então, uma política pública, que o Estado seja cuidador dos seus agentes também de segurança. Eu queria aqui destacar que, ao passar pela Comissão de Segurança Pública, a comissão fez um bom trabalho aprimorando a nossa matéria, aprimorando o nosso projeto, estendendo também aos demais agentes que atuam na segurança em nosso Estado e não somente para os policiais. E a gente sabe que o cuidado que a Assembleia tem tido aqui com os servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Tenho certeza que os colegas vão aprovar essa matéria porque a gente continua trabalhando, pautando, defendendo aquele que, como eu já disse várias vezes, é a causa, é o objeto fundamental da existência do próprio serviço público do Estado, que são os nossos servidores. Por isso, peço aqui o apoio dos colegas para a gente poder aprovar essa matéria, esse importante projeto agora também em segundo turno. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. A presidência vai colocar em votação o substitutivo número 1. Em votação o substitutivo número 1. Em votação. Os deputados votam neste momento o substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Segurança Pública ao projeto de lei 1.197 de 2019. Esse projeto institui o programa de prevenção de violências autoprovocadas ou autoinfligidas e tem a finalidade de atender e capacitar policiais civis e militares para o auxílio e o enfrentamento da manifestação do sofrimento psíquico e do suicídio. É uma proposta, portanto, de política pública apresentada pelo deputado Cristiano Silveira, matéria que já tramitou no primeiro turno e que tramita agora em segundo turno por meio do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça que foram sugeridos uns pequenos retorques com a previsão de formação de convênios e parcerias de cooperação técnica para a implementação da política pública. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. em votação. Os deputados votam já em segundo turno o projeto de lei 1197 de 2019 de autoria do deputado Cristiano Silveira. É o quarto projeto da pauta de hoje. No total são 19. Este projeto institui o programa de prevenção de violências autoprovocadas e autoinfligidas para atender e capacitar policiais civis e militares para o auxílio e o enfrentamento da manifestação do sofrimento psíquico e do suicídio. No primeiro turno foram incluídos os bombeiros militares, os policiais penais e os agentes socioeducativos como alvo das ações de atendimento e capacitação. Essa foi uma alteração já destacada pelo autor da matéria e no segundo turno foi apresentado um substitutivo que além da formação de convênios e parcerias também caracteriza no auxílio a pessoas enlutadas por suicídio. Votaram sim 48 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado está aprovada a matéria. Solicito que se registre o voto sim do deputado Cleitinho nesta e nas votações anteriores o deputado estava presente em todos os momentos no plenário da casa e tem enfrentado um problema com o sistema portanto registre o voto sim do deputado Cleitinho nas votações anteriores e também no projeto de lei número 1197 de 2019 discussão em segundo turno do projeto de lei número 1321 de 2019 deputado Arlen Santiago que autoriza o poder executivo a doar ao município de Rio Pardo de Minas o imóvel que especifica a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o projeto em votação deputados deputados votam em segundo turno o projeto de lei 1321 de 2019 a autoria é do deputado Arlen Santiago é um projeto de doação de imóvel ele autoriza o poder executivo a doar ao município de Rio Pardo de Minas um imóvel com área de 20 mil metros quadrados esta área situada no bairro São Domingos em Rio Pardo de Minas região norte do estado será destinada ao funcionamento da prefeitura municipal a construção de uma escola e também a efetivação do processo de regularização fundiária urbana a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação os deputados seguem votando o projeto de lei 1321 de 2019 do deputado Arlen Santiago é o quinto projeto da pauta são 19 ao todo é um projeto de doação de imóvel por meio dele o poder executivo fica autorizado a doar ao município de Rio Pardo de Minas na região norte um imóvel com área de 20 mil metros quadrados situado no bairro São Domingos um projeto que hoje pertence ao Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais a IDEN e a destinação será o funcionamento de uma escola municipal de Rio Pardo de Minas desculpa a construção dessa escola municipal também ao funcionamento da prefeitura e a efetivação do processo de regularização fundiária urbana votaram sim 51 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o projeto discussão em segundo turno do projeto de lei de número 2.502 de 2021 deputado Duarte Bechir que autoreza o poder executivo a doar ao município de Alagoa o imóvel que especifica a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o projeto em votação deputados votam em segundo turno o projeto de lei 2.512 de 2021 de autoria do deputado Duarte Bechir é um projeto também de doação de imóvel que chega ao plenário com parecer pela aprovação por meio desse projeto o governo do estado fica autorizado a doar ao município de Alagoa região sul aqui do estado um imóvel com área de 360 metros quadrados situado num local chamado Vargem do Campo do Rio acima da Cidreira e a destinação será o funcionamento de um posto de saúde segunda chamada de votação em votação deputados seguem votando o sexto projeto da pauta temos 19 hoje este é o projeto de lei número 2.512 de 2021 projeto que tramita já em segundo turno e tem como autor o deputado Duarte Bechir por meio desse projeto o poder executivo fica então autorizado a doar ao município de Alagoa na região sul de Minas um imóvel com área de 360 metros quadrados que fica em Vargem do Campo do Rio acima da Cidreira e esse imóvel vai ser destinado ao funcionamento de um posto de saúde votaram sim 53 senhoras e senhores deputados não o voto não nem em branco portanto está aprovado o projeto registro o voto sim da deputada Leninha discussão segundo turno do projeto de lei de número 2.638 de 2021 deputado Carlos Henrique que cria a declaração de origem do queijo artesanal cabacinha produzido no Vale de Jequitinhonha e da outras providências a comissão de agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Cileges em votação o projeto em votação os deputados agora votam o projeto de lei 2.638 de 2021 o autor é o deputado Carlos Henrique é um projeto que tramita em segundo turno que chega ao plenário comparecer pela aprovação e ele cria a declaração de origem do queijo artesanal cabacinha que é produzido no Vale do Jequitinhonha e também da outras providências para que você entenda o cabacinha é um tipo de queijo artesanal mineiro de fabricação tradicional nas regiões do Vale do Jequitinhonha do Vale do Mucuri e ele é produzido a partir do leite cru ele tem uma diferença do queijo minas artesanal o cabacinha ele passa por um tratamento térmico de massa e pelo formato peculiar de cabaça por isso é importante que haja então essa declaração esse selo de origem desse queijo artesanal mineiro segunda chamada de votação em votação deputados seguem votando o projeto de lei 2638 de 2021 do deputado Carlos Henrique tramita em segundo turno e cria a declaração de origem do queijo artesanal cabacinha que é produzido no Vale do Jequitinhonha os deputados votam substitutivo número 2 que promoveu alguns aperfeiçoamentos com relação a forma como tramitou no primeiro turno uma delas é a demarcação da região produtora do queijo traz também um regulamento e ainda implementação diretrizes para a implementação da política a primeira trata de elaboração de estudos técnicos sobre o queijo cabacinha e a publicação de um regulamento técnico também de identidade de qualidade desse produto e a segunda diretriz diz respeito às ações de saneamento do rebanho destinado ao fornecimento de matéria prima para a fabricação desse queijo votaram sim 53 senhoras e senhores deputados votou em branco um deputado não houve voto não portanto está aprovado o projeto discussão em primeiro turno do projeto de lei número 172 de 2015 deputado Inácio Franco que dispõe sobre a exibição de filmes em todas as salas de cinema do estado que versam sobre as consequências do aquecimento global e a importância da defesa do meio ambiente comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a comissão de meio ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta em discussão projeto não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação substitutivo número 2 em votação os deputados votam o projeto de lei número 172 de 2015 do deputado Inácio Franco que trata da exibição de filmes em todas as salas de cinema do estado que versem sobre as consequências do aquecimento global e a importância da defesa do meio ambiente os deputados votam o substitutivo número 2 foi apresentado pela comissão de meio ambiente e traz apenas alguns ajustes de expressões utilizadas no contexto de políticas públicas ambientais e de maneira geral o projeto determina que o poder público vai estimular o desenvolvimento de estudos e campanhas de conscientização da população sobre as consequências do aquecimento global e outros temas relativos a defesa do meio ambiente vamos acompanhar o resultado em instantes segunda chamada de votação em votação solicito deputadas deputadas o acesso a plataforma do cilégios para a votação os deputados seguem votando o substitutivo número 2 apresentado pela comissão de meio ambiente ao projeto de lei 172 de 2015 o autor é o deputado Inácio Franco matéria que tramita ainda em primeiro turno e que trata da exibição de filmes em todas as salas de cinema do estado para tratar para exibir materiais sobre as consequências do aquecimento global e a importância da defesa do meio ambiente de uma maneira geral o projeto estimula determina que o poder público estimule o desenvolvimento de estudos e campanhas de conscientização da população sobre as consequências do aquecimento global e outros temas relativos a defesa do meio ambiente vamos acompanhar o resultado votaram sim 51 senhoras e senhores deputados votou não um deputado não houve voto em branco portanto está aprovado o substitutivo número 2 com a aprovação do substitutivo número 2 ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 529 de 2015 deputado Gil Pereira que institui a campanha permanente de incentivo a redução do consumo de água a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a comissão de minas e energia opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos e encerra essa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação substitutivo número 2 em votação deputados votam o nono projeto da pauta é o projeto de lei 529 de 2015 o autor é o deputado Gil Pereira matéria que tramita em primeiro turno e que institui a campanha permanente de incentivo a redução do consumo de água os deputados votam o substitutivo número 2 foi apresentado pela comissão de minas e energia e ela acrescenta um novo texto para instituir a semana estadual de conscientização sobre o uso racional da água esse trecho incluído ressalta que para estimular a redução do consumo de água pela população o estado poderá poderá adotar algumas medidas especialmente durante essa semana instituída pela lei segunda chamada de votação em votação os deputados seguem votando o projeto de leis 529 de 2015 o autor é o deputado Gil Pereira matéria que tramita em primeiro turno e que institui a campanha permanente de incentivo a redução de consumo de água o projeto chega a comparecer pela aprovação é o substitutivo número 2 apresentado pela comissão de minas e energia que acrescenta um artigo dizendo que o estado pode adotar algumas medidas especialmente durante a semana estadual de conscientização sobre o uso racional da água a ideia é implementar campanhas publicitárias de cunho educativo inseridas nos veículos de comunicação em geral e a inclusão de atividades educativas e informativas no âmbito da rede pública de ensino do estado podendo ser extensível à rede pública municipal de ensino votaram sim 48 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o substitutivo número 2 com a aprovação do substitutivo número 2 ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original discussão em primeiro turno do projeto de lei número 5.400 de 2018 deputado Dalmo Ribeiro Silva que autoriza o poder executivo a doar ao município de extrema o imóvel que especifica a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o projeto salvo emenda em votação os deputados votam nesse momento o décimo projeto da pauta o projeto de lei 5.400 de 2018 do deputado Dalmo Ribeiro Silva é um projeto que tramita em primeiro turno e autoriza o poder executivo a doar ao município de extrema no sul de minas um imóvel com área de 255 metros quadrados que fica na rua 15 de novembro número 105 no município de extrema portanto o imóvel destina-se a construção de uma unidade básica de saúde os deputados votam o projeto salvo a emenda que será votada na sequência é um projeto portanto doação de imóvel o décimo projeto da pauta vamos acompanhar o resultado em instantes segunda chamada de votação em votação passamos agora da metade da pauta é o décimo projeto o projeto de lei 5.400 de 2018 do deputado Dalmo Ribeiro Silva é um projeto de doação de imóvel que tramita em primeiro turno por meio desse projeto o poder executivo o governo do estado fica autorizado a doar ao município de extrema na região sul de Minas um imóvel com área de 255 metros quadrados que será usado para a construção de uma unidade básica de saúde esse imóvel fica na rua 15 de novembro número 105 os deputados votam o projeto e na sequência eles vão votar uma emenda que foi apresentada vamos acompanhar votaram sim 51 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o projeto salve emenda em votação a emenda número 1 comparecer pela aprovação em votação os deputados votam agora uma emenda que foi apresentada ao projeto de lei 5.400 de 2018 um projeto de doação de imóvel apresentado pelo deputado Dalmo Ribeiro Silva e que tramita em primeiro turno por meio desse projeto o governo do estado fica autorizado a doar ao município de extrema um município com 255 metros quadrados que será usado para uma construção de unidade básica de saúde a emenda faz apenas alguns ajustes de redação não há nenhuma matéria inclusa portanto apenas ajustes de redação segunda chamada de votação em votação deputados seguem votando a única emenda apresentada ao projeto de lei 5.400 de 2018 é um projeto de doação de imóvel do deputado apresentado pelo deputado Dalmo Ribeiro Silva matéria que tramita em primeiro turno e que autoriza o poder executivo a doar ao município de extrema no sul de Minas um imóvel que será usado para a construção de uma unidade básica de saúde é um imóvel com 255 metros quadrados que fica na rua 15 de novembro número 105 essa doação já foi autorizada o projeto já foi votado anteriormente os deputados seguem votando apenas essa emenda que faz alguns ajustes de redação não há nenhuma crescima matéria votaram sim 49 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco está aprovada a emenda número 1 discussão em primeiro turno do projeto de lei 99 de 2019 deputada Ana Paula Siqueira que dispõe sob o ensino de noções básicas da lei Maria da Penha nas escolas da rede pública do estado a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a comissão de educação opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta a comissão de direitos da mulher opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 3 que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra essa discussão para encaminhar a votação com a palavra deputada Ana Paula Siqueira bom dia senhores deputados senhoras deputadas eu venho aqui hoje na tribuna para apresentar o projeto e solicitar aos senhores deputados e deputadas o voto favorável a aprovação do projeto 99 de 2019 esse projeto ele trata da perspectiva de superarmos a cultura da violência instalada na nossa sociedade a principal forma de mudarmos cultura é trabalharmos com a política de educação e o projeto que prevê o debate junto com meninas e meninos jovens adolescentes pais educadores da lei Maria da Penha na escola é o que pode promover uma sociedade que respeite a integridade e a dignidade das mulheres então nesse projeto que já foi trabalhado na CCJ quero aqui inclusive agradecer ao deputado Charles Santos pela aprovação do relatório na CCJ também a deputada Beatriz Serqueira que apreciou o projeto na comissão de educação a deputada Leninha que também apreciou o projeto na comissão em defesa dos direitos da mulher como um projeto importante e necessário a violência doméstica e familiar é algo que leva todos os dias cerca de 400 registros de boletins de ocorrência e nós sabemos que esse dado é um dado subnotificado porque a grande parte das mulheres das meninas ainda não identifica as violências e isso precisa ser trabalhado dentro das escolas conhecer os tipos de violência conhecer a lei Maria da Penha conhecer o sistema de atendimento às necessidades dessas mulheres é extremamente importante e é também muito importante trabalhar com os meninos e adolescentes deputado Jean porque quem comete a violência são os homens e são os meninos e eles precisam saber desses crimes inclusive o crime de violência psicológica e violência sexual tão frequentemente praticado inclusive no namoro esse projeto ele se faz ainda mais importante com os dados revelados pela pesquisa dada Senado de dezembro de 2021 que mostra que 81% das mulheres que foram entrevistadas manifestam conhecer pouco ou nada sobre a lei Maria da Penha essa mesma pesquisa na sua última edição mostrou fez uma pergunta de como as mulheres percebem a forma de superar essa violência e a segunda forma mais apontada foi trabalhar o conteúdo dentro das escolas não em uma semana específica não em um mês específico mas como um conteúdo que perpassa toda a estada da escola desses nossos adolescentes jovens meninos e meninas então assim na perspectiva de gerar segurança promover a dignidade e garantir o respeito das mulheres eu peço aos senhores e as senhoras o voto sim no projeto 99 de 2019 que prevê uma educação de qualidade um respeito e principalmente a mudança da cultura machista que naturaliza a violência contra nós mulheres e aí o gato deputado anna paula sequeira vamos votar o substitutivo número 3 a presidência vai submeter a matéria votação então pelo processo nominal em votação substitutivo número 3 em votação deputados votam o 11º projeto da pauta é o projeto de lei número 99 de 2019 a autora é a deputada Ana Paula sequeira o projeto tramita em primeiro turno deputadas deputados o acesso a plataforma docilégios para a votação estamos votando o projeto o substitutivo número 3 ao projeto de lei 99 de 2019 os deputados seguem então votando o projeto de lei número 99 de 2019 a autora é a deputada Ana Paula sequeira matéria que tramita em primeiro turno e que dispõe sobre o ensino de noções básicas da lei Maria da Penha nas escolas da rede pública do estado segunda chamada de votação em votação os deputados seguem votando o projeto de lei número 99 de 2019 da deputada Ana Paula sequeira que trata do ensino de noções básicas da lei Maria da Penha nas escolas da rede pública aqui de Minas segundo o projeto o ensino da norma nas escolas se dará por meio do programa lei Maria da Penha vai à escola que tem por objetivo entre outras ações impulsionar as reflexões sobre o combate à violência contra a mulher o projeto chega ao plenário por comparecer pela aprovação pelo substitutivo número 3 da comissão de defesa dos direitos da mulher que incluiu medidas como deixar de forma explícita o incentivo as noções básicas da lei Maria da Penha nós ouvimos agora a autora defendendo o projeto Ana Paula a deputada Ana Paula Siqueira e ela diz que a ideia é usar a educação para superar a cultura de violência no estado vamos acompanhar o resultado votaram sim 44 senhoras e senhores deputados votou não um deputado não houve voto em branco portanto está aprovado o substitutivo número 3 com a aprovação do substitutivo número 3 ficam prejudicados substitutivos número 1 e 2 e o projeto original discussão em primeiro turno do projeto de lei número 112 de 2019 deputado Charles Santos que dispõe sobre a fila única para cirurgia bariátrica no estado a comissão de justiça concluiu pela condicionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta a comissão de saúde opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 2 que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra essa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação substitutivo número 2 em votação deputados agora votam o substitutivo número 2 ao projeto de lei 112 de 2019 do deputado Charles Santos esse projeto dispõe sobre a fila única para cirurgia bariátrica no estado ficaria a cargo da secretaria de estado de saúde a regulamentação dessa fila única na justificativa o autor do projeto diz que a obesidade mórbida é hoje um problema de saúde pública e que cada vez mais pessoas estariam sofrendo dessa doença sendo a operação um tratamento específico esse substitutivo número 2 apresentado pela comissão de saúde traz apenas correções em propriedades na terminologia usada no texto e ressalta que na hipótese de indicação de procedimento cirúrgico para tratar a obesidade será observada a lista de fila única proposta pelo projeto a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação os deputados seguem votando é a segunda chamada de votação ao projeto de lei número 112 de 2019 é o 12º da nossa pauta de hoje que tem 19 projetos no total essa matéria tramita em primeiro turno e o autor é o deputado Charles Santos a ideia é criar uma fila única para a cirurgia bariátrica no estado isso ficaria a cargo da secretaria de estado de saúde a regulamentação disso segundo o deputado autor da matéria deputado Charles Santos a obesidade mórbida é um problema de saúde pública e que em alguns casos a operação é um tratamento específico foi feito um substitutivo pela comissão de saúde uma adequação de texto e que diz que em casos de cirurgia será observada a lista única proposta pelo deputado neste projeto vamos acompanhar o resultado votaram sim 54 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem em branco portanto está aprovado o substitutivo número 2 com a aprovação do substitutivo número 2 ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original discussão em primeiro turno do projeto de lei número 947 de 2019 do deputado Bosco que autoriza o departamento de edificações e estradas de rodagem do estado de Minas Gerais a doar ao município de Serra do Salito o imóvel que especifica a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra essa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o projeto salve emenda em votação os deputados agora votam o projeto de lei número 947 de 2019 do deputado Bosco matéria que tramita em primeiro turno é um projeto de doação de imóvel por meio dele o estado fica autorizado a doar ao município de Serra do Salitre na região do Alto Paranaíba um imóvel com área de 800 metros quadrados fica no distrito de Catiara e esse imóvel vai se reverter ao patrimônio do DR do qual faz parte hoje se depois de 3 anos não tiver dado uma destinação adequada a destinação prevista aqui no projeto projeto portanto de doação de imóvel que tramita em primeiro turno em instantes vamos conhecer o resultado segunda chamada de votação em votação deputados seguem votando o projeto de lei número 947 de 2019 é o 13º da nossa pauta de hoje que no total tem 19 projetos é uma matéria que tramita em primeiro turno é um projeto de doação de imóvel autoria do deputado Bosco registro voto sim da deputada Ana Paula Siqueira no projeto desculpa no projeto original é um imóvel é um imóvel que pertence ao departamento de edificações e estradas de rodagem do estado DR e será doado ao município de Serra do Salitre que fica no alto Paranaíba é um imóvel com 800 metros quadrados vamos acompanhar em instantes o resultado votarão votaram me desculpe foi um erro da presidência nós temos que votar ainda do projeto 947 de 2019 a emenda número 1 comparecer pela aprovação portanto vamos votar agora a emenda número 1 do projeto de lei 947 de 2019 do deputado Bosco que autoriza o departamento de edificações estradas e rodagens do estado de Minas Gerais ao doar ao município de Serra do Salitre o imóvel que especifica em votação a emenda número 1 comparecer pela aprovação em votação então os deputados agora votam a emenda número 1 a única emenda que foi apresentada ao projeto de lei 947 de 2019 do deputado Bosco é o 13º projeto da nossa pauta de hoje que tem 19 projeto que já foi votado anteriormente e que tramita em primeiro turno é um projeto de doação de imóveis por meio dele o departamento de edificações estrada de rodagem do estado de Minas Gerais o DER fica autorizado a doar ao município de Serra do Salitre um imóvel com 800 metros quadrados esse imóvel fica no distrito de Catiara o projeto também trazia a afirmação que esse imóvel se reverteria ao patrimônio do DR se dentro do intervalo de 3 anos não tiver dado uma destinação adequada a esse imóvel doado segunda chamada de votação em votação os deputados seguem votando a emenda número 1 a esse projeto de doação de imóvel é o seguinte além de trazer alguns ajustes de técnica legislativa essa emenda muda a destinação do imóvel que sempre é indicada em projetos dessa natureza neste caso esse imóvel asseduado pelo DR ao município de Serra de Salitre será para a construção de um espaço esportivo educacional pelo texto original a destinação seria definida pelo próprio município de acordo com a necessidade com a conveniência então a emenda número 1 traz a destinação uma destinação concreta desse imóvel de 800 metros quadrados que é a construção de um espaço esportivo educacional votaram sim 49 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovada a emenda número 1 discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2032 de 2020 deputado Antônio Carlos Arantes que altera a lei número 6.763 de 26 de dezembro de 1975 consolida a legislação tributária do estado de Minas Gerais e da outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão no decorrer da discussão foi apresentado ao projeto uma emenda do deputado Guilherme da Cunha que recebeu o número 1 nos termos do parágrafo 2 do artigo 188 do regimento interno a presidência encaminha a emenda com o projeto a fiscalização financeira a comissão de fiscalização financeira para parecer discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 2.414 de 2021 da deputada Leninha que altera a lei número 22.570 de 5 de julho de 2017 que dispõe sobre as políticas de democratização do acesso de promoção de condições de permanência dos estudantes nas instituições de ensino superior mantidas pelo estado a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta a comissão de educação opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 2 que apresenta e pela rejeição do substitutivo número 1 da comissão de justiça a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 2 da comissão de educação em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra essa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o substitutivo número 2 em votação os deputados votam neste momento o projeto de lei 2032 de 2020 do deputado Antônio Carlos Arantes matéria que tramita em primeiro turno neste momento o projeto de lei 2414 e da deputada Leninha matéria que tramita em primeiro turno e que dispõe sobre as políticas de democratização do acesso de promoção de condições de permanência dos estudantes nas instituições de ensino superior mantidas pelo Estado presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação os deputados votam neste momento o substitutivo número 2 ao projeto de lei 2414 de 2021 matéria que tramita em primeiro turno e que tem como autora a deputada Leninha esse projeto é o 14º da pauta só fazendo uma correção o projeto de lei 2032 anunciado anteriormente em 2020 do deputado Antônio Carlos Arantes foi retirado de pauta devido a uma emenda então seguimos portanto acompanhando a votação do projeto de lei 2414 de 2021 da deputada Leninha e ele trata das políticas de democratização do acesso de promoções de condições de permanência dos estudantes nas instituições de ensino superior mantidas pelo estado votaram sim 45 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem em branco portanto está aprovado o substitutivo número 2 desculpa um voto não 45 votos sim um voto não nenhum voto em branco está aprovado o substitutivo número 2 com a aprovação do substitutivo número 2 ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 2531 de 2021 deputado cálcio soares que autoriza o poder executivo a doar ao município de vargem bonita o imóvel que especifica a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores escritos encerra essa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o substitutivo número 1 em votação os deputados votam nesse momento o projeto 2.531 de 2021 projeto do deputado Cássio Soares que tramita matéria que tramita em primeiro turno é um projeto de doação de imóvel por meio dele o governo do estado fica autorizado a doar ao município de vargem bonita no sudoeste de minas um imóvel com área de 360 metros quadrados situado na rua São Lourenço quarteirão 17 no centro esse imóvel vai ser usado para o funcionamento de órgãos municipais da área de saúde a presidência solicita as deputadas deputadas que acessem a plataforma do Cileges para a votação segunda chamada de votação em votação os deputados seguem votando o projeto de lei número 2531 de 2021 de autoria do deputado Cássio Soares matéria que tramita em primeiro turno e que autoriza o poder executivo a doar ao município de Vargem Bonita no sudoeste de minas um imóvel com área de 360 metros quadrados fica na rua São Lourenço no quarteirão 17 no centro esse imóvel será usado para o funcionamento de órgãos municipais da área de saúde esse projeto chega ao plenário comparecer pela aprovação é o substitutivo número 1 apresentado pela comissão de justiça e que traz apenas alterações de redação vamos acompanhar o resultado votaram sim 47 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco está aprovado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 2.809 de 2021 deputado João Magalhães que autoriza o poder executivo a doar ao tribunal de justiça do estado imóvel que especifica a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta a comissão de administração público opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter na matéria a votação pelo processo nominal em votação substitutivo número 1 em votação os deputados votam neste momento o 16º projeto da nossa pauta de hoje que tem 18 projetos já que um foi retirado de pauta é o projeto número projeto de lei número 2.809 de 2021 do deputado João Magalhães ele autoriza o departamento de edificações e estradas de rodagem de Minas Gerais o DR a doar ao estado uma área de 4.866 metros quadrados que será desmembrada de um outro imóvel que tem uma área de 13.193 4 metros quadrados no município de Manhumirim que fica na zona da Mata Mineira o imóvel vai no imóvel será construído o prédio do fórum da comarca de Manhumirim segunda chamada de votação em votação os deputados seguem votando o projeto de lei número 2.809 de 2021 é um projeto que tramita em primeiro turno o autor é o deputado João Magalhães e ele autoriza o poder executivo a doar ao tribunal de justiça do estado um imóvel que será desmembrado para a construção do prédio do fórum da comarca de Manhumirim na zona da Mata Mineira esse imóvel pertence ao departamento de edificações estrada de rodagem de Minas Gerais o DR é uma área grande que será desmembrada portanto para a construção do prédio do fórum da comarca de Manhumirim votaram sim 48 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco está aprovado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 2.897 de 2021 deputado Douglas Mello que concede a Congonhas do Norte o título de capital mineira das cachoeiras a comissão de justiça conclui pela condicionalidade do projeto a comissão de meio ambiente opina pela aprovação do projeto em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma se leges em votação o projeto em votação os deputados votam nesse momento o projeto de lei 2.896 de 2021 é o 17º projeto da pauta é um projeto do deputado Douglas Mello tramita em primeiro turno e ele concede a Congonhas do Norte o título de capital mineira das cachoeiras o município de Congonhas do Norte está localizado na Serra do Espinhaço a 210 quilômetros aqui de Belo Horizonte segundo o autor o deputado Douglas Mello o município possui um grande possui um grande acervo de belezas naturais inclui aí nove grutas quatro cavernas seis sítios arqueológicos e 44 cachoeiras montanhas rios lagos além de uma copiosa fauna e flora e uma rica tradição cultural essa foi a defesa do deputado na apresentação do projeto segunda chamada de votação em votação os deputados seguem votando o projeto de lei 2896 de 2021 de autoria do deputado Douglas Mello matéria que tramita em primeiro turno e que concede a Congonhas do Norte o título de Capital Mineira das Cachoeiras o município de Congonhas do Norte que fica a 210 km aqui de Belo Horizonte esse projeto foi analisado pela Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade e chega a também comparecer da Comissão de Meio Ambiente pela aprovação o painel eletrônico já indica a maioria e assim é o projeto que concede a Congonhas do Norte o título de Capital Mineira das Cachoeiras em instantes nós vamos acompanhar o resultado oficial votaram sim 47 senhoras e senhores deputados não houve voto não votaram em branco 3 deputadas e deputados portanto está aprovado o projeto discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2.941 de 2021 do deputado Cleitinho Azevedo que altera as leis número 17.713 de agosto de 2008 17.887 de 4 de dezembro de 2008 e 17.888 de 4 de dezembro de 2008 a Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra essa discussão com a palavra para encaminhar a votação pelo a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal não temos oradores inscritos para discutir ou para encaminhar a votação em votação substitutivo número 1 em votação os deputados votam neste momento projeto de lei número 2.941 solicito as deputadas deputados que permaneçam na plataforma do Silégio vamos iniciar a votação dos pareceres de redação final dos projetos que foram aprovados em segundo turno presidente portanto anunciando que após a votação deste projeto que é o último previsto aqui na pauta se dará a votação dos projetos dos pareceres de redação final dos projetos que foram votados nessa reunião em segundo turno os deputados seguem votando o projeto de lei número 2.941 de 2021 o autor é o deputado Cleitinho Azevedo matéria que tramita em primeiro turno e que altera o prazo e a destinação de imóveis no município de Divinópolis segunda chamada de votação em votação os deputados seguem votando é a segunda chamada de votação do projeto de lei 2.941 de 2021 o autor é o deputado Cleitinho Azevedo esse projeto tramita em primeiro turno e ele altera o prazo e a destinação de alguns imóveis no município de Divinópolis esses imóveis se referem às leis número 17.713 de 2008 e 17.887 de 2008 eles passam a se destinar a uma implantação de um parque industrial e empresarial o autor destaca que esses imóveis serão revertidos ao patrimônio se após cinco anos contados a data de publicação da lei não tiver essa destinação prevista essa construção do parque industrial e empresarial em instantes temos o resultado oficial votaram sim 45 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 passamos agora para discussão e votação dos pareceres de redação final solicito as deputadas deputados que permaneçam na plataforma do silégio parecer de redação final do projeto de lei número 1076 de 2015 deputado sargento rodrigues em discussão parecer não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal informa que será somente uma chamada única portanto as deputadas e os deputados devem estar conectados à plataforma do silégio em votação parecer em votação os deputados votam neste momento o parecer de redação final do projeto de lei número 1076 de 2015 é o projeto do deputado sargento rodrigues que trata daquela ampliação do rol de responsabilidades a que estão sujeitos os agentes públicos que limitarem ou retardarem o acesso a informações de natureza pública esse projeto já foi votado anteriormente portanto os deputados votam agora o parecer final e ele trata desse projeto que se refere a lei de acesso a informação esse aumento de responsabilidade dos agentes públicos vamos acompanhar o resultado votaram sim 31 senhoras senhores deputados não houve voto não nem branco está aprovado ou parecer parecer de redação final do projeto de lei de número 1157 2019 deputado Tramonte em discussão parecer não há oradores inscritos inserça a discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação parecer em votação os deputados votam também o parecer de redação final do projeto de lei 1157 de 2019 é o projeto do deputado Mauro Tramonte é aquele que acrescentou um inciso para permitir a divulgação da cultura turismo e a gastronomia mineiros fora do estado isso porque existia uma uma vedação a publicidade fora de Minas Gerais então o projeto cria essas exceções que é a divulgação da cultura turismo e gastronomia a ideia é fortalecer o turismo e a economia do estado segundo o autor deputado Mauro Tramonte vamos acompanhar o resultado em instantes votaram sim 33 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o parecer parecer de redação final do projeto de lei de número 1197 2019 deputado cristiano silveira em discussão parecer não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação o parecer em votação os deputados votam o parecer de redação final do projeto 1197 de 2019 o 1197 é do deputado cristiano silveira é aquele que propõe uma política pública o programa de prevenção de violências autoprovocadas ou auto infligidas para atender e capacitar policiais civis e militares no auxílio e no enfrentamento da manifestação do sofrimento psíquico e do suicídio o deputado fez uso da tribuna o autor e ele destacou que o suicídio mata mais os policiais hoje aqui em Minas do que os próprios conflitos então por isso encaminhou a votação favorável que foi acompanhada pelos colegas a gente acompanha a votação do parecer de redação final votaram sim 33 senhoras e senhores deputados não voto não nem branco está aprovado ou parecer parecer de redação final do projeto de lei número 1321 de 2019 do deputado Arley Santiago em discussão parecer não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação parecer em votação Os deputados seguem votando os pareceres de redação final dos projetos que foram aprovados e que tramitam em segundo turno agora eles votam parecer de redação final do projeto de lei número 1321 de 2019 do deputado Arley Santiago é um projeto de doação de imóvel autoriza o município de Rio Pardo de Minas no norte um imóvel com área de 20 mil metros quadrados que será destinado ao funcionamento da prefeitura municipal a construção de uma escola municipal também e a efetivação do processo de regularização fundiária urbana votaram sim 37 senhoras e senhores deputados não o voto não nem branco portanto está aprovado o parecer de redação final parecer de redação final do projeto de lei número 2512 2021 do deputado Duarte Bechir em discussão parecer não há oradores escritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação parecer em votação os deputados votam neste momento parecer de redação final do projeto de lei número 2512 de 2021 o autor é o deputado Duarte Bechir e é um projeto também de doação de imóvel por meio dele o estado fica autorizado a doar ao município de Alagoa na região sul de Minas um imóvel com 360 metros quadrados situado num lugar que se chama Vargem do Campo do Rio acima da Cidreira e que será destinado ao funcionamento de um posto de saúde votaram sim 29 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco está aprovado ou parecer registro o voto sim do deputado charles santos parecer redação final do projeto de lei número 2638 2021 do deputado carlos henrique em discussão parecer não há oradores inscritos em certa discussão a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação parecer em votação mais uma votação de parecer de redação final desta vez é do projeto de lei 2638 de 2021 é o do deputado carlos henrique que cria a declaração de origem do queijo artesanal cabacinha aquele que é produzido no vale do jequitinhonha e também mucuri produzido a partir do leite cru o cabacinha é muito tradicional nessas regiões e ele difere do queijo minas artesanal ele tem uma produção diferente ele passa por um tratamento térmico da massa e também pelo formato peculiar de cabaça ele tem essa caracterização diferente dos demais e por isso é necessário essa declaração de origem esse selo de identidade do queijo votaram sim 30 senhoras e senhores deputados não houve voto não nem branco portanto está aprovado o parecer registro o voto sim do deputado Sávio Souza Cruz no parecer de redação final do projeto 2512 de 2021 com a palavra para a declaração de voto deputado Arley Santiago deputado Arley Santiago com a palavra para a declaração de voto senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas aqui é para agradecer a votação do projeto de lei que doa o terreno do IDEN para a prefeitura de Rio Parto a prefeitura já está instalada lá é um terreno de 20 mil metros extremamente valioso é um terreno que vale quase 15 ou 20 milhões de reais e com isso a prefeitura vai ficar instalada de vez e ainda pode levar outros prédios para essa essa região lá então eu quero agradecer aos nossos colegas dar um abraço para o prefeito Tuquinha o vice-prefeito David os secretários lá que nos tratam tão bem o Moisés a secretária de educação a Ranuse aos nossos amigos o Cebolinha e também e também parece que tivemos problema com o deputado Arlen Santiago vamos aguardar um momento para ver se nós retomamos a conexão com o deputado Arlen Santiago ok deputado Arlen Santiago parece que estamos com um problema ok pode falar deputado Arlen Santiago é então mandar um abraço para todos para os vereadores lá o Angera o Angelo o Angelo o Angelo os outros vereadores o povo da cidade né ao Cebolinha lembrar aí da minha amiga dona Raimunda que não está lá mais né então isso aí é uma grande conquista para aquela cidade onde nós já equipamos agora 11 postes artesianos junto com o senador Carlos de Ana com o Samuel e agora vamos equipar mais mais 11 novos poços levando a água para as comunidades e agora dando tranquilidade para a prefeitura então agradeço aí presidente a condução dos trabalhos né e também aos deputados aí muito obrigado felicidades a presidência passa agora a palavra ao deputado Bartô para a sua declaração de voto com muita alegria deputado Bartô para a declaração de voto obrigado presidente foram inúmeros votos aqui hoje alguns até me abestive porque estava em outro evento e nem sempre a gente consegue acompanhar a votação online junto com outras questões que a gente está fazendo né sempre as pautas extraordinárias acontecem de um dia para o outro então nem sempre a gente pode estar aqui presente porém queria falar especificamente sobre três projetos primeiro é o projeto 99 barra 19 que fala sobre ensino das escolas redes estaduais noção de lei da Maria da Penha eu tenho uma uma questão pessoal contra esse projeto visto que a lei Maria da Penha no meu entender prejudica apenas os cidadãos que são de bem quando a gente fala assim ah tá na lei estar na lei não quer dizer que vai acontecer né estar na lei que a pessoa tem que ficar longe da outra isso não quer dizer que vai acontecer de fato bem como né o estatuto de desarmamento por exemplo falar que não pode ter armamento na mão de bandidos mas tem então o cidadão de bem ele muitas vezes é subjugado por essa questão da Maria da Penha onde a palavra da mulher vale mais do que qualquer outra prova e fica realmente segue a lei porque é um cidadão de bem mas a pessoa que é mal intencionada a pessoa que não segue as leis é só porque deu um distanciamento da pessoa que ele vai respeitar que distanciamento então eu tenho uma questão realmente pessoal contra Maria da Penha outro projeto seria da Lenin o projeto 2414 2021 fornecimento material informático aos alunos da UENG e Unimontes a gente viu no ano passado o governo comprando celulares para dar para estudantes o que causou uma grande revolta em todo o setor educacional inclusive o meu também então acho que esse projeto de lei vai nesse sentido que vai estar facilitando compras de bens que vão ser utilizados de forma que nem sempre serão interessantes lembrando que o acesso a informática já é garantido através de computadores dentro da biblioteca dentro das escolas e esse sim a gente apoia agora com relação ao PL 1157 2019 que fala sobre propaganda cultura em outros estados esse projeto aqui de fato eu votei branco porque eu realmente estou perdido como votar nesse projeto é um projeto onde a gente entende que o Estado tem que dar a sua devida transparência dos seus atos mas até onde que cabe o Estado fazer isso deveria ser uma obrigação também do indivíduo ir atrás dessas informações onde que cabe o Estado uma vez que a gente tem déficit na educação na saúde na infraestrutura e na segurança onde que cabe o Estado focar seus gastos em outras áreas a não ser essas então assim é um projeto que me deixou realmente na dúvida sem saber se realmente cabe o Estado fazer investimentos para poder trair público será que cabe a ele mesmo será que isso não cabe a própria iniciativa privada e que dimensiona melhor seus recursos que faz com que esse público venha ao nosso Estado desfrutar do nosso Estado e aí cai também para a questão da transparência das contas então enfim é uma questão bem complicada ao meu ver não consegui chegar a uma conclusão uma convicção do que seria e por isso votei em branco sendo assim só deixar também tem os projetos de calamidade que foram votadas um pouco antes na outra sessão que foi realizada meia hora antes desta deixando claro que eu já voto em contra projetos de calamidade já faz um bom tempo visto que ao meu ver pandemia já acabou temos que entender que isso já é um novo normal e que temos que saber lidar com ela e sendo assim não há por que passar projetos de calamidade que ampliam e muito as condições de que dão aberturas a não ter o devido respeito e responsabilidade financeira obrigado presidente muito obrigado deputado Bartô cumprido a finalidade da reunião a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje às 18 horas levanta-se a reunião nós acompanhamos a reunião extraordinária de